É o começo de uma trajetória, com uma malícia caminhamos a vitória Quando eu comecei a fazer minha história, era escrita sangue em cada linha até a glória Liberdade, lute, funde, conserve o liberalismo, não bote a culpa do fracasso no capitalismo Em tempos de coronavírus o perigo... Fala gente, tranquilidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E eu vou fazer um reaction aqui do rap do Nagato, barra Pain, Naruto, Shinna Tensei Não sei o que significa isso, eu tô assistindo Naruto na Rochim, aliás, todo dia às 20 horas O link está aqui na descrição, se caso você não me siga lá ainda, beleza? Este é um canal de opinião e eu gosto de fazer umas avaliações musicais de vez em quando Sobre o topo da cena nerd, tá ligado? E o topo da cena musical em geral, só que eu tô trazendo esse tipo de conteúdo porque os 7 minutos tem muita qualidade Então eu vou fazer aqui avaliação, eu acho que esse é um dos únicos raps de personagem aí que eu ainda não fiz Dos mais famosos dos 7 minutos, então eu vou fazer 3, 2, 1, go! MB Nesse beat é muito old school, cara, e hoje tá em pau Caralho, já disse, cara, em algumas imagens, sei lá Esse é o nosso abrigo, fizeram comigo o que eu mais temia Mataram bem na minha frente e a minha família E ainda por cima eu não sinto nada, já não conheço o amor Eu mesmo tive que enterrar meus pais Essa foi a minha primeira dor De porta em porta já se faz em dias Ninguém me ajuda e a fraqueza consome Se não fosse Chibi, Konan e Ahiko Eu teria morrido de fome Mano, o que é interessante em Naruto é que só tem personagem foda E tem um monte de personagem Na maioria dos seriados não é assim, seriados Dos animes não é assim Isso me marcou O ódio dominou E seja como for Eu farei o mundo conhecer a minha dor Eu acho que esse cara é vilão China tem ser Esse é o último aviso de um deus Então pense bem no que irá falar Pra que entendam os meus ideais Minha dor eu vou ter que mostrar Amores geram sacrifícios Então nasce o ódio e seu mundo se acaba Vejo desespero na sua cara Na ruta eu matei a mulher que te amava Caralho, viado Nossa, isso é muito pra frente de onde eu tô assistindo, cara Não entendo nada Caralho, mano Isso é Naruto mesmo Olha o tal do Jiraiya Nossa, esse refrão ficou muito bom Mano, olha isso Muita gente fala Cara, pode tá falando agora Pode tá pensando agora Cara, mas tem muito spoiler Não veja isso Primeiro de tudo Eu chamei a atenção de vocês De muita gente legal pra caramba De uma comunidade muito firmeza Fazendo esses reacts Eu não posso parar Entendeu? Eu gosto bastante de fazer esses reacts aqui Isso daqui O meu canal Na minha vida É mais importante do que o site roxo No momento Entendeu? Segundo Eu não entendo nada, cara Porque é muita informação Então não tem como ser spoiler Tá ligado? É a mesma coisa eu contar o resultado das perguntas de uma prova Sendo que você nem sabe quais são as perguntas Então é muita coisa Por isso que eu não consigo gravar tudo na minha cabeça Por isso que eu faço esses reacts e eu não vejo muito spoiler São poucas coisas que eu gravo Porque até o nome dos caras, velho É quase impossível de gravar Tá ligado? Então é foda Não se preocupem, gente Que eu tô curtindo o rap aqui Mas eu não tô pegando as informações Não vai estragar a minha experiência O refrão ficou na minha cabeça Olha isso, cara Isso nem parece Naruto Porque a parte que eu tô assistindo é muito diferente Então pense bem no que irá falar Pra que entendam os meus ideais Minha dor eu vou ter que mostrar Amores geram sacrifícios Então nasceu o ódio Seu mundo se acaba Vejo desespero na sua cara Naruto eu matei a mulher que te amava E pra mim não foi nada Caralho Quem será? Eu vou me vingar Por tudo que sofrer Vocês vão matar Torno vai cair A piedade acabou Quando perdi tudo que eu amei Vem Então conheça o ator Vem Vem China Tensei Quem que é China Tensei Gente, o negócio é o seguinte Eu sou leigo E eu não quero esconder que eu sou leigo Entendeu? Mas eu gostei do rap Tô assistindo o Naruto na roxinha Entendeu? Às 20 horas Todo dia eu assisto uns 5 episódios lá E veio do céu Tá muito foda Tá muito massa a experiência Tô assistindo Tô gostando bastante Tá ligado? Tem muita gente que acompanha Você que está aí Acompanhe Vamos assistir Naruto junto lá E esse rap aí é muito bravo Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Eu sempre reajo aqui no canal Ao rap de Naruto Entendeu? Muita gente diz Cara, vai estragar sua experiência Porque tem spoiler Eu não acho que isso Condiga com a verdade Porque como eu digo Eu assisto séries Eu lido com o YouTube Com a roxinha Eu trabalho um monte de coisa Eu não consigo guardar tanta informação Na minha cabeça Então não é spoiler De certa forma Porém Vocês Querem que eu faça algum react De outro anime Que vocês gostem Tanto quanto Naruto O que vocês acham? Comenta aí embaixo Porque se vocês quiserem Então eu paro de fazer react Sobre Naruto E começo sobre outro anime Entendeu? Só que tem que ser uns Que vocês gostem De assistir aí Entendeu? Porque eu gosto De fazer essas avaliações Dando a minha opinião Porque vocês gostam De acompanhar Os meus reacts Entendeu? Porque é opinativo Eu sou sempre sincero E mano Eu gostei muito desse rap Gostei do beat Porque não é Old school Na verdade é new school Mas assim é muito 2012 E eu gostava Desse tipo De batida Que hoje em dia Não uso mais Muito foda Achei bravo A voz O refrão Ficou muito massa Muito bem encaixado E cara Pra mim esse tipo de rap É muito melhor Do que muito rap De esquerdinha Entendeu? Que paga de favela Falando da qualidade Velho É realmente diferente Tamo junto gente É isso aí Até o próximo vídeo Meu canal de música Que está no link Na descrição Se você puder Dar uma força Se inscrevendo Pra acompanhar Meus trabalhos Eu vou te agradecer Demais E vou ser muito grato É isso aí Falou gente Até a próxima Eu começo de uma trajetória Com uma malícia Caminhamos a vitória Quando eu comecei A fazer minha história Era escrita Sangue em cada linha Até a glória Liberdade Lute Funde Conserve O liberalismo Não bote A culpa Do fracasso No capitalismo Em tempo